Prepare-se para mergulhar na vida fascinante de uma das figuras mais importantes da história do Brasil, a rainha Leopoldina. Nascida em 1797 na Áustria, a arquiduquesa austríaca foi casada com Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, desempenhando um papel crucial na formação e independência do país. Leopoldina era conhecida por sua inteligência, gentileza e interesse pelas artes e ciências. Ela chegou ao Brasil em 1817, aos 20 anos, para se casar com Pedro e rapidamente conquistou o coração do povo brasileiro. Como imperatriz consorte, Leopoldina desempenhou um papel ativo na vida política e cultural do país, defendendo causas como a abolição da escravatura e a independência do Brasil.